O homem foi atacado por um jacaré açu em uma comunidade rural em Manacapuru, no interior do estado. Ele ia pescar quando foi surpreendido com uma mordida do animal e teve ferimentos graves. Quem traz mais detalhes dessa história pra gente é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo, o pescador Sebastião Pinheiro Rosas, de 58 anos, acabou vivendo momentos de terror na manhã dessa quarta-feira, lá na comunidade do Botafogo, que fica na zona rural de Manacapuru. Ele acabou sendo atacado por um jacaré açu, que também é conhecido como jacaré negro, que tem em média um tamanho de 3 a 4 metros. Segundo informações dos familiares, o seu Sebastião estava indo pescar junto com o seu filho em uma canoa, quando, sem querer, essa canoa acabou esbarrando no animal e eles acabaram virando dentro d'água. Foi nesse exato momento que o jacaré mordeu as costas do seu Sebastião. Ainda segundo informações dos familiares, o pescador só conseguiu sair de toda essa situação porque o seu filho pegou um dos remos da canoa e bateu várias vezes na cabeça do animal. O seu Sebastião foi ferido gravemente e encaminhado para o hospital de Manacapuru, onde acabou passando por todos os procedimentos e ainda se encontra internado. Porém, o seu estado de saúde é estável. Segundo informações aí das autoridades, Mariana, nessa época do ano que estamos vivendo agora, que é o período de seca, esses tipos de ocorrência são cada vez mais frequentes devido ao estreitamento do rio, que faz com que os ribeirinhos acabem passando perto do habitat natural desses animais. Então fica aí o alerta das autoridades, que é preciso tomar bastante cuidado nessa época do ano. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Vitor. Perigoso mesmo, viu? E olha, o déficit habitacional de Manaus é de 140 mil unidades. A prefeitura quer diminuir isso e assinou hoje um contrato com a Caixa Econômica Federal e também com o Ministério das Cidades para construir 500 novas casas no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. As obras devem começar ainda este ano. O contrato foi assinado pelo prefeito e pelo ministro das cidades, Alexandre Baldi. 500 apartamentos vão ser construídos no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. É mais uma etapa do conjunto Cidadão Manauara II. Segundo a prefeitura, faz parte do pacote de ações que quer diminuir o déficit habitacional em Manaus e melhorar as condições de moradia. 5.600 unidades habitacionais entregues por nós, fora a isenção de PTU, de TBI, nós concedemos a 11 mil famílias, fora os benefícios que temos dado em Alvará. Dessa vez, o conjunto vai ter três quadras e 25 blocos, além de portaria, área de recriação e estação de tratamento de água e esgoto, segundo a prefeitura. Os recursos são do governo federal e vieram por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que hoje deliberamos aqui em Manaus, representam 41 milhões de reais de investimentos do governo federal, através do Ministério das Cidades, para que nós possamos investir para famílias de baixa renda. As obras devem terminar em um ano e meio. A dificuldade de conseguir um emprego tem levado muita gente a empreender aqui no Amazonas. E olha, esse segmento, os novos empreendedores têm investido em empresas devidamente regularizadas. As vantagens são muitas. Móveis de variados tipos e tamanhos, além de obras de artes em quadros. O seu Augusto trabalha nesse segmento há alguns anos, mas passou a vendê-las há pouco tempo. O mais novo empreendedor ficou sem emprego depois que a empresa em que ele trabalhava apresentou sinais de falência. O segredo para vencer a crise é não se acomodar. Prova disso é o seu Augusto, que aliou a paixão pela arte com a vontade de empreender. Eu tinha esse trabalho desde mais de 10 anos atrás. A gente trabalha com arte plástica, com pintura em tela, na questão também dos móveis. Mas agora que eu estou desempregado, né, saí de uma grande empresa, e eu estou agora focando nisso. Nosso sonho é desenvolver cada vez mais esse trabalho. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas pede que os novos empreendedores formalizem o negócio. Um empreendedor que quer investir em modelos de negócios que já deram certo, que já estão no mercado, é importante que ele invista nele mesmo, promovendo capacitações, buscando capacitações para que ele possa se qualificar e estar cada vez mais preparado para estar fazendo a gestão. Foi isso que a Priscila fez. Ela trabalhava no segmento de beleza de forma informal. Mas há dois anos procurou o Sebrae e agora a empresa dela já virou realidade. Há dois anos, né, nós formalizamos a empresa, trabalhei eu e minha mãe. E o Sebrae nos ajudou muito com todas as orientações necessárias. Não tem parte burocrática, né, eles fazem tudo e nos dão as orientações necessárias. Oferecem cursos gratuitos, palestras, a como você se portar, como você dirigir o seu negócio. Então, assim, para mim foi muito satisfatório. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 5 para as 6, ao vivo. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri